O Portal Nacional de Contratações vai reunir dados de compra do governo federal e dos governos estadual e municipal em um só site. O objetivo é dar mais transparência aos gastos com o dinheiro público. Mais transparência e agilidade. Com o novo Portal Nacional de Contratações Públicas, todos os contratos feitos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios vão estar em um só local. Esse Portal Nacional faz com que todas as informações estejam à disposição do cidadão, à disposição do fornecedor, do licitante, do empresário, daquele que quer transacionar com o poder público dentro da sua área de atuação. O novo Portal de Contratações Públicas estará em constante atualização. Nesta primeira versão, a plataforma vai permitir a integração de todos os sistemas ou portais de compras públicos ou privados. Com isso, será possível divulgar, por exemplo, editais de licitação, avisos de contratação direta e atas de registro de preços e contratos. Aqui estamos falando de aumentar o nível de maturidade da governança das instituições que têm a responsabilidade de cuidar da coisa pública, que têm o munos de cuidar da boa e regular aplicação do dinheiro público. O endereço do Portal é esse que aparece agora aí na sua tela.